Oi gente, chegamos! Boa tarde, Rio Preto e região. Mais uma semana começando, graças a Deus, com o pique total. Como tá passando rápido, né? Parece que foi ontem que eu te desejei aí um ótimo final de semana. Já estamos aqui de volta, graças a Deus. E olha, com o aniversário, viu? Também ontem, a cidade de Tupi Paulista completou 75 anos. Parabéns a todos os moradores da cidade, todo mundo que tá sempre ligadinho aqui no SBT e você. E hoje também tem aniversário, a cidade de Inúbia Paulista completa 57 anos. Um beijo bem gostoso a todos os moradores da cidade. Muito obrigada pela audiência de todos. E olha, começando o programa com festa, com alegria, do jeito que tem que ser todas as semanas, né? E hoje o programa tá muito especial. Fica ligadinho porque a gente vai falar sobre moda com as meninas da Mares Calçados. Olha, tá muito especial o programa de hoje. Mas antes, me responde uma coisa. Você tem filho adolescente como eu? Olha, eu tenho e sei que muitos pais ficam preocupados com o futuro deles, né? Tanto na hora de prestar o vestibular, quanto na hora de trabalhar. Então hoje, a gente preparou um programa muito bacana com informações pra você que gostaria que o seu filho, ainda adolescente, fosse inserido em algum programa gratuito que o ajudasse a ser inserido no mercado de trabalho. É isso mesmo, viu? E eu já estou com os meus convidados que estão aqui no estúdio. Evandro Pelarim, que é juiz da Vara da Infância e Juventude. Cláudio Santos de Moraes, promotor e ex-aluno da Arpron. E também André Botelho, assessor de comunicação da Associação São Judas Tadeu. E hoje o papo tá muito gostoso porque você vai saber junto comigo o que pode, o que não pode, quando pode, se é legal, se não é. Então, quer dizer, tem várias coisinhas aí que a gente tem que prestar atenção pra inserir os adolescentes no mercado de trabalho, porque não é fácil, né? Boa tarde pra vocês, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigado pelo convite. Bom, começando pelo comecinho. Quando que o adolescente pode começar a trabalhar, hein, Evandro? Olha, a Constituição Federal, que determina a idade, ela diz a partir dos 16 anos. Mas também faculta, ou seja, concede a possibilidade entre 14 e 16, nessa hipótese, como aprendiz, né? Então, aquele que tem mais de 14 anos e queira ingressar no mercado de trabalho, tem que procurar uma instituição que possa encaminhá-lo de aprendizagem, né? Como aqui a Arpron, em Rio Preto, né? Pra poder entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Olha, o Cláudio tá aqui, que ele vai falar um pouquinho pra gente a respeito da Arpron, porque ele entrou na Arpron com 12 anos, é isso, Cláudio? E hoje ele é promotor, tá aqui também pra dar o testemunho como ex-aluno, porque ele enxergou a Arpron com 12 anos e hoje trabalha com isso. Então, como é que é a instituição promover tudo isso pras pessoas? Promoveu pra você e ainda promove pra muita gente. É, a Arpron foi fundada em 1967 pelo doutor Silvio Irineu Bidinás, que é o juiz até então da Vara da Infância. E eu me entrei com 12 anos, né? E era antes em Graxate, porque a Arpron foi formada arrebanhando os engraxates da praça, Rui Barbóres ali. Então, eu só posso dizer que a Arpron foi de muita valia na minha vida, porque lá eu fiquei quase três anos, né? E aí depois eu entrei em cartório e tal. Mas a Arpron, na época, a lei não era tão rigorosa como é hoje, que eu acho que ela tem uma proteção muito excessiva e acaba dificultando e, com isso, vulnerando mais ainda o adolescente. Entendi. E tem mais um convidado aqui do meu lado, que é o André Botelho. A gente já vai conversar também daqui a pouquinho sobre a Associação São Judas Tadeu, que também promove diversos trabalhos sociais aí, que também envolvem os adolescentes, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas antes, vamos conhecer mais um pouquinho da Arpron? Vamos lá, porque nós fomos até lá e vimos de perto todo o trabalho realizado. Veja só. Não pense que os jovens de hoje só pensam em caçar Pokémon, nada disso. Muitos buscam especializações em instituições para, sim, conquistar o primeiro emprego. Ah, ajudou bastante, né? Porque agora eu tive uma oportunidade de trabalhar, primeiro emprego. Aqui em São José do Rio Preto, a Arpron é uma dessas instituições que oferecem diversos cursos que preparam meninos e meninas, como estes aqui, para o mercado de trabalho. O adolescente, ele é selecionado pela renda familiar. São famílias de baixa renda que não teriam outras oportunidades de aprendizado em outras escolas. Então, nós admitimos e eles têm, assim, uma série de cursos próprios para o mercado de trabalho. Depois de completar 18 anos na baixa dele aqui da Arpron, ele é recontratado pela empresa e faz carreira. Tem uma série de casos para a gente falar. O Elton, este jornalista aqui, é um exemplo de pessoas que começaram na Arpron. Ele trabalha neste jornal desde quando tinha 16 anos. Quando eu comecei aqui no diário, eu era o menor aprendiz, então fazia alguns serviços básicos. Tirava xerox, encadernava jornais, ia a bancos quando precisava. Era basicamente isso. Mas quando você começou, você já falou, não, eu quero trabalhar lá porque eu vou ser um jornalista, ou nem passava pela sua cabeça? Não, não passava. Eu observo que ele foi pegando amor pela profissão, com o tempo, né? Mas isso também, acho que vai muito da pessoa também. A pessoa tem que ter vocação também, no fundo, no fundo. O Elton sempre demonstrou essa vontade de fazer jornalismo, né? E essa convivência com os jornalistas acabou estimulando cada vez mais ele seguir a carreira. Muito bom, porque, olha, o jovem deve chegar lá bem ansioso, né? Como já é próprio dele, não tem jeito, né? Então, explica um pouquinho mais pra gente, Cláudio, qual é o papel da Arpron? Ela capacita esse jovem para o mercado de trabalho? Como é que é? A partir de que idade o jovem chega lá? Eu não entendo assim, a Arpron, ela capacita e ela intermedia o emprego para esse adolescente. Ou seja, ela, porque ela tem a responsabilidade por esse adolescente. Ela emprega o adolescente, mas não é a empresa que fica responsável por ele, em direito de trabalhista e tudo mais. Então, a Arpron, ela se responsabiliza por isso. E até porque, como não há um contrato, um vínculo empregatício entre o adolescente e a empresa, ele pode trabalhar um mês ali, pode trabalhar um mês numa outra empresa, aí tudo depende de uma série de circunstâncias. Agora, eu falo que a Arpron, ela é uma intermediária, por quê? Ela emprega esse adolescente ali, o adolescente fica um, dois, três, quatro meses, de repente, o empregador, o empresário, não, esse menino serve para nós. Aí, contrata como empregado da empresa. Então, ela capacita e intermedia esse adolescente para o mercado de trabalho. Você já falou, mas vamos passar com mais detalhes. Eu estou imaginando o Cláudio com 12 aninhos, chegando lá na Arpron e olhando todo aquele mundo, que vinha pela frente, sem saber quando que ele iria ser contratado. Quantos meses você ficou lá, quanto tempo, ou quantos anos você ficou lá dentro primeiro, como você disse, para depois você sair? Na minha época, era um pouco mais diferente, ou pelo menos mais flexível, em matéria de legislação. Nós entramos, sem uma expectativa, porque nós éramos arrebanhados, o juiz, na época, nos recolheu, trabalhar na Arpron, e você não tinha nem emprego, não era nem empresa. Você sabe que a gente tinha, nós é o guarda-mirim, nós éramos o guarda-mirim, e às vezes até nos colocaram para trabalhar no trânsito, orientar trânsito, quer dizer, não tem nada a ver. Por quê? Porque o objetivo da Arpron, no início, era dar uma ocupação para aquele adolescente, tirar o adolescente da rua. Tá. Certo. Então, até que, com uma ideia do doutor Silvio, tirar essa meninada da rua, e dar uma ocupação, assim, mais vigiada, vamos dizer assim. Se desse futuro, ótimo, mas seria mais uma coisa momentânea ali. É, porque não tinha as empresas. Depois é que foi se pensando nisso, mas no início foi, os Arpron trabalhavam em algumas entidades, pardados, que hoje não existem mais. Enfim, eu acho que a filosofia era outra do que é atualmente, até em razão da própria legislação, que é muito mais exigente. Então, eu acho que houve uma mudança. Mas depois, eu trabalhei, né? Eu trabalhei em algumas empresas aí, que hoje, posso dizer, fechou, né? Que é a Cristalux, por exemplo, né? Que ficava embaixo da Galeria São Luís. Uma outra também que era da família Grise, certo? Ali que era na General... Enfim, em algumas empresas, a gente teve a oportunidade. Agora, o importante é você ter esse contato com o mercado de trabalho. É você trabalhar... Te deu a base. Você sentir. Porque aí depois, mesmo que você não tenha aproveitado naquela empresa, certo? Você já está no meio, o importante é você colocar naquele meio. Sem dúvida. Ao invés de você, sabe? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, para ser mais... Se deixar o adolescente, ele se familiarizar com a criminalidade, ele acha normal. Agora, se você pegar esse menino, certo? E colocar no mercado de trabalho, certo? Saudável. Ele se familiariza com aquilo, ele acha que aquilo lá é certo. E aquilo lá ele vai seguir. Exatamente. Então, é importante ele incorporar aquilo lá. E incorporar aquilo lá antes de incorporar a coisa errada, que depois passa a ser normal para ele. É lógico, o senso de responsabilidade vem antes de tudo. A minha visão da ARPROM é esta. Sensacional. E a gente vai falar de legislação no próximo bloco. Não saia daí. E agora é hora de falar da sua formação superior. E é claro que ela tem que ter uma excelente qualidade. Então, você tem que conhecer a Unifev, que é o terceiro melhor centro universitário do Brasil. Ela possui professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos, conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados, cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento, aproximadamente 36 mil metros quadrados de área, distribuídos em dois campos e com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além de oportunidades de estágios, que é super importante, por meio de programas e projetos que oferecem por mês, mais de 3 mil atendimentos, na maioria gratuitos à comunidade. Você pode saber mais acessando o Unifev no site. Unifev.edu.br Vai lá e acessa. Unifev.edu.br O vestibular já é agora em outubro. Anota aí. Unifev.edu.br Não deixe para depois. Outubro chega logo, hein? Acessa lá e fique por dentro de tudo. Agora, com certeza, você já ouviu dizer do programa Jovem Aprendiz. Sabe como é que funciona? Você vai saber agora junto com a gente. Dá só uma olhada. E para falar sobre o primeiro emprego, nós viemos até o SENAC, que também oferece essa oportunidade para jovens de 14 a 24 anos. É o programa Aprendizagem. Muito interessante, por sinal. Bom, são adolescentes, né? A partir dos 14 anos. E aí já um jovem, até 24 anos, ele pode frequentar um dos cursos de aprendizagem que a gente tem. Esse curso é uma parceria com as empresas. Dependendo do número de funcionários que a empresa tem, ela deve ter um determinado número de aprendiz. E são esses aprendizes que passam aqui com a gente por volta de um ano e oito meses, se preparando para seguir carreira na empresa que eles estão trabalhando ou, porventura, na profissão que eles escolherem. Eu estou aqui ao lado da Inara e do Pedro, que estão fazendo este curso. Explica para mim, por que você decidiu vir para cá participar desse curso? Bom, eu fiz uma entrevista em uma empresa e essa empresa tem uma parceria com o SENAC, né? E eu comecei a fazer o curso aqui. Me interessei bastante, porque além das grandes oportunidades que nós temos, a gente se insere no mercado de trabalho. Aqui já é o segundo curso que eu faço. Hoje eu fiz o IEF e agora estou praticando jovem aprendiz. Portanto, a gente faz só um ano de contrato de curso. A gente trabalha meio período no serviço e meio período no SENAC. Todos os nossos cursos hoje, eles preveem que você desenvolva um projeto e a gente procura fazer com que esse projeto seja real. O projeto sendo real, ele já é uma manifestação de prática, de trabalho, para que o aluno, para que o estudante possa se manifestar e mostrar para a empresa contratante a experiência que ele teve, mesmo sendo num curso. Exatamente. Olha, e o que eu achei muito bacana que você encerrou o bloco falando, Claudio, é da responsabilidade. É aquilo que o jovem está inserido, ele vai achar natural. E quando ele está inserido num ambiente que tem responsabilidade, que é o caso do ambiente de trabalho, ele vai achar natural ter a responsabilidade dentro da vida dele. Você, Evandro, que tem no seu dia a dia esse contato com as crianças e com os adolescentes, né? Bom, pergunta pode ser até meio óbvia, mas você sente a diferença no adolescente que está inserido já em algum programa como o Jovem Aprendiz ou inserido no mercado de trabalho daquele que não está? Sim, a diferença é muito grande. O adolescente, quando ele começa a trabalhar, ele, além de sentir a responsabilidade de já introduzir o senso de responsabilidade, ele começa a fazer planos para a vida. Ele começa a projetar a sua vida. Então, ele começa a pensar assim, olha, hoje eu estou nesse trabalho e ganho tanto. Mas se eu estudar mais, se eu entrar numa boa faculdade, eu posso ser algo melhor. Então, ele começa a ver a vida em perspectiva. O que é muito diferente, infelizmente, daqueles adolescentes que não têm oportunidade ou não são dados a oportunidade a eles, que acabam o quê? Encontrando nas ruas hoje, infelizmente, a oferta da droga. E a droga, ela não combina com quem faz planos. O ser que faz plano, ele não vai querer entrar no mundo da droga porque isso vai atrapalhar a vida dele. Agora, aquele sujeito que não tem um plano de vida, não tem um projeto, o que o trabalho traz, né? Então, ele fica muito mais suscetível a entrar nesse mundo do consumismo rápido, né? Enfim, e que a droga está aí, infelizmente, assolando a todos. Com certeza. A Associação São Judas Tadeu, né? Também tem os projetos sociais aí muito grandes. Você também enxerga, da mesma maneira que o Evandro disse, vocês têm contato lá com muitos adolescentes que estão envolvidos com as drogas e daí vocês oferecem essas oportunidades e conseguem aí colher bons frutos? Com certeza, Mira. Olha, a gente acompanha muito de perto as famílias dos nossos adolescentes. Esse é um trabalho conjunto, né? De interferência direta na vida daquele educando que está conosco, mas também contando sempre com o apoio da família, é uma parceria. Nós percebemos, sim, que quando esse adolescente está conosco, mesmo quando ele tem a oportunidade de contato com um caminho que não seja tão bom, as boas referências que ele tem e que ele recebe ao longo desse trabalho com a gente, ou mesmo com outros parceiros, ajuda ele a tomar a decisão pelo melhor caminho, pelo destino correto. É como o Dr. Claudio lembrava bem, não é? As referências que nós oferecemos é que vão garantir a melhor tomada de decisão no futuro. E por isso nós nos esforçamos muito no São Judas, para ampliar este leque de boas referências. Então, não só na instrumentalização para o mercado de trabalho, mas na formação integral. Por isso nós trabalhamos também com música, trabalhamos também com esporte, uma vez que a gente possa descobrir aptidões que, de repente, não são aquelas que nós apresentamos pela profissão que nós oferecemos, não é? Perfeito. Você está vendo aí, nós estamos colocando o Serviço Social São Judas Tadeu e vários outros no nosso GC durante o programa todo, de toda a nossa região, também deles, o Senai Rio Preto agora, não só daqui de São Judas do Rio Preto e também de Aracatuba, mas diversos outros lugares, você que é pai, que é mãe, você que é adolescente, que está em casa e está assistindo ao programa, se interessou, ó, só bater um fiozinho para eles e conhecer um pouquinho mais. Me fala um pouco mais da associação para quem não conhece. Olha, o Serviço Social São Judas Tadeu, ele nasceu em 1962, ali na década de 60, acho que era uma necessidade que se enxergava, não é? O nosso trabalho começou exatamente porque na região onde ele está instalado hoje não existiam opções para os jovens, eles andavam perambulando, caçando passarinhos, enfim, essas coisas todas. Então, surgiu exatamente para acolher num primeiro momento. Mas, com o passar do tempo, se percebeu a necessidade de preparar esse jovem para desafios maiores. Como o doutor Evandro lembrava, o jovem, ele vai pedindo, não é? Novas aptidões, as capacidades, enfim, que sejam desenvolvidas para esses desafios maiores. E com o passar dos anos, já são cinco décadas de trabalho, nós fomos aperfeiçoando os nossos cursos, as nossas atividades, para oferecer exatamente isso ao jovem, não é? Que bacana. Oportunidades. Veja, hoje nós temos 19 atividades, são oferecidas aos nossos jovens, três cursos profissionalizantes, na área de serralheria, eletricidade básica e manutenção de eletrodomésticos e também na área de artes gráficas. Então, são aptidões que eles podem desenvolver e depois serem inseridos ao mercado de trabalho. E o conhecimento nunca é demais, não é, gente? Pode ser que ele nunca vá trabalhar com a parte elétrica, mas por que não saber? Eu tenho vontade de saber? Não é? Todo mundo tem que saber. Olha, tem aqui uma perguntinha, já acho que mais para você, Pilarinho. Oi, Mira, eu tenho um comércio e meu filho de 11 anos, ele pode me ajudar? É o Everton, aqui de Rio Preto. Um beijo para você, Everton. Obrigada pela pergunta. Eu ia justamente falar isso. Pais empresários, quando e como eles podem inserir o filho para ajudar? Nós temos no Código Civil, Mira, tem um dispositivo que diz lá que compete aos pais, ou seja, é dever dos pais. E aí vem uma série de deveres, cuidar, alimentar, enfim, ter os filhos consigo. Mas tem um lá que chama atenção, que fala assim, os pais devem exigir dos filhos obediência, respeito e serviços de acordo com a sua idade e condição. Então, isso está previsto na lei, quer dizer, então, o Código Civil, ele não faz nem a distinção de que idade. É um trabalho familiar ou dentro de casa, enfim, né? O exemplo que a gente sempre usa é aquele pai, aquela mãe que pede que os filhos ajudem nos afazeres domésticos, que ajuda a limpar a casa, arrumar o quarto, né? Isso aí, a lei tem uma inteligência nisso, que é fazer com que todos compartilhem ali da família, dos negócios da família. Então, eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema, né? Um pai que tem um filho nessa idade, que o filho ajude, que fique ali presente, que conheça o negócio do pai, não há nenhum problema, né? A única coisa que a gente não pode fazer é tirar a criança, nesse caso, da escola. E também não pode deixar com que esse afazer, com que isso que está previsto na lei, que o pai pode colocar o filho, que prejudique a escola também. Então, sempre está em atenção com a escola, né? Também não pode colocar um trabalho que seja insalubre, que seja noturno, que é o que a lei veda, né? Então, a gente tem que ter esse temperamento. Tem que ser saudável. É, e esse temperamento, esse bom senso que tanto a gente fala e muitas vezes a gente não consegue colocar na prática. Perfeito. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Esse daqui é o nosso WhatsApp e você, aí em casa, tem qualquer dúvida, aproveita. Você que é empresário, quer colocar o seu filho em qualquer empresa também, manda seu WhatsApp para a gente, que a gente vai tentar esclarecer aqui no programa, tá bom? Manda agora para a gente aí, a gente já vem rapidinho. Gente, obrigada pela sua pergunta. Olha, muito interessante. Boa tarde, Mira. Me chamo Júnior, eu tenho 24 anos e sou de Fernandópolis. Um beijo para você, Júnior. Eu gostaria de saber qual a idade máxima do programa Jovem Aprendiz. No meu caso, por exemplo, posso participar do projeto ou devo procurar outros que se enquadram na minha idade? E aí? Eu não tenho a comparação, mas me parece que é 24 já não... Não está mais. Não está fora. Vai ser do 16 a 24 anos. Ah, é? 24 seria a idade máxima. É. Então é melhor ali procurar já... Isso recentemente, mudou recentemente. Aham. Ampliou, vamos dizer assim. Antes era mais, era menos. Com certeza, se você der uma ligadinha lá, eles vão conseguir informar você com certeza. Agora, uma outra informação que eles me falaram aqui no comercial e que eu achei interessante, as duas instituições, e eu acho que deve ser assim praticamente todas, né? Precisa estar na escola. Sim. É isso? Essa é uma questão bastante importante de ser abordada porque, veja, é um trabalho conjunto. Família, São Judas com as aptidões, instrumentalizar, mas também o aperfeiçoamento intelectual, né? Do conhecimento. Então, a escola pública é fator decisivo e prioritário. Não faz o curso se não estiver na escola. Não. E nós incentivamos a família que mantenha o seu filho, criança, adolescente, na escola pública. E somos parceiros da escola. Que legal. Aferindo a frequência, o comportamento. Porque, como eu disse, é uma parceria e todos os envolvidos pelo bem daquele adolescente e daquela criança. Entendi. E lá também, na Air Pro? É, na Air Pro era a condição básica. Para você lá permanecer, você tinha que estar matriculado em escola e estar cursando, realmente, a escola pública. Muito bem. Não tinha como permanecer lá sem isso. É isso aí. E eu quero agradecer, então, a presença de vocês três aqui. E dizer que trabalho nunca é demais, não é não? Para a gente encerrar aqui. E que trabalho dignifica mesmo. E sendo saudável, não importa a idade. Não é verdade, gente? Mesmo que ele começar ali dentro de casa, a responsabilidade, ela, com certeza, só faz bem. Concordam comigo? Exatamente. Então, muito obrigada, viu? Manda um beijo para todo mundo lá da associação. Parabéns para vocês, viu? Obrigada por ter vindo. Querido, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Já está de casa, não é, Evandro? Obrigada. Obrigada. E, Cláudio, muito obrigada por ter vindo também, viu? Obrigada, Deus, por favor. E, olha, você de casa não sai daí, não, menina. Você não sabe o que vai ter no próximo bloco. Vai ter desfile? Desfile, é, você vai conhecer uma coleção nova, belíssima, da Mares Calçados. A gente vai conversar com as meninas aqui e, olha, você vai adorar. Vale a pena, viu? O intervalo é rapidinho e eu já volto. Vou arrumar tudo aqui para você. E me fala uma coisa, quem é que não gosta de novidade? Principalmente nós, mulheres. Não é verdade? A gente quer sempre andar na moda. A gente quer entender de tudo que está nas vitrines. E nada melhor do que conversar com quem entende da coisa. E, olha só, eu estou aqui com a Joyce e com a Jéssica, elas que são empresárias. E elas estão aqui para mostrar para a gente a Mares Calçados, que faz o maior sucesso. E que já está aí com a tendência primavera-verão na loja, que está fazendo o maior sucesso. E, olha, é um prazer conversar com elas, porque vocês não sabem. Elas entendem mesmo e vão contar para a gente tudo que está aí no pé da garotada, que a gente adora, que vê na capa da revista e que a gente fica louca, né? Tudo bem, meninas? Boa tarde, viu? Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Obrigada. E me fala, seis lojas, é? Seis lojas. E aí? Até onde vai a Mares? A nossa intenção é dez. Ah, é? É, até dez lojas. E aqui tudo sempre na região? Sempre na região, é. A fábrica de vocês fica em Birigui? Isso. E vocês são? Nós somos de Birigui. Birigui também. Tá, entendi. Olha lá, a gente fez um VT, gente, para ver todas as novidades. A Tati, que é a nossa repórter, lógico que ela adorou tudo que está na moda, foi lá conferir tudo na loja com as meninas. É lógico que eu tenho que mostrar para você, né? Vamos ver primeiro lá, depois a gente faz o desfile aqui. Quando nós falamos em calçados, sapatos, a mulherada vai entender do que eu estou falando. Você pode ter dois, três, quatro, cinco, mas quando chega uma coleção primavera, verão, você precisa de um outro sapato. Aí você me fala, mas Tati, eu não tenho opção. Calma que eu te ajudo. Quer dar uma olhada? Mares Calçados. É bom vir comprar aqui na Mares Calçados? Muito bom. Para mim é a melhor loja da cidade. Gente, por quê? Sempre novidade, modelo diferente, eu gosto. E a Nancy, é que o marido dela está ali atrás, mas ele vem junto para dar o aval, se está bom, se não está, como que é? Para me ajudar a escolher. Você já é cliente Mares Calçados, é isso? Sim, já tem, acho que uns dois anos que eu estou morando aqui e sou cliente deles. Só que nós estamos em Votoporanga, não é só em Votoporanga que você procura Mares? Não, por onde eu passo que eu vejo uma Mares, eu estou lá. Você já sabe que é coisa de qualidade bonita? Sim, com certeza. A gente tem sempre uma boa opção na Mares. E por isso que você já traz até a filha também, para entender desse bom gosto? Sim, com certeza. Joyce, explica para mim, eu já dei uma volta pela loja, já conversei com algumas clientes e elas me falaram sobre a fidelidade aqui em comprar na Mares. E quando chega a coleção nova, é sempre assim, esse fervo de gente? É, a gente sempre avisa, né? A gente trabalha bastante com a nossa página, com WhatsApp, ligação. Aí a gente sempre avisa e elas vêm correndo. A Dora, quando vem novidade, elas já vêm na hora. Eu percebi que vocês, assim, buscam alguns diferenciais, né? Vocês não querem pegar aquele mesmo sapato, igual, tal, não. Vocês têm ali uma característica Mares mesmo. Sim, a nossa característica maior, eu acho que, assim, a gente sempre usa o que está no momento usando e o custo, ele é bem acessível. Então, vem, leva três, quatro. Você disse que, então, aqui, todo mundo pode vir e vai sair calçado. Sim, desde o bebê até o papai. Todo mundo aqui tem vez. Todo mundo sai calçado aqui. E é tudo feito com muito carinho. O atendimento também é outra coisa que vocês priorizam muito. Sim, é tudo feito com muito carinho e a gente preza bastante o atendimento ao cliente. É um sucesso, viu? Obrigada. Olha aí, a família toda. E o bom é isso, viu? Você também leva toda a sua família para a loja, porque lá você encontra tudo. Desde o infantil, para nós meninas, para os homens também, os tênis, não é? Para quem gosta de fazer esporte também encontra, não é isso? E elas são famosas porque tem tudo isso, tem a qualidade da Maris que dura e o preço é bacana, né, meninas? Isso que é legal, porque é fábrica, né? É, então vocês conseguem. Bom, vamos lá, a Vanessa está aqui esperando. Gente, dá uma olhada só. A Vanessa está com esse tênis e eu quero te mostrar que esse tênis é, sim, a última tendência. E graças a Deus que é tendência, porque é confortável, né, meninas? Muito. Adoro. Me conta, ela está usando com shortinho, mas vai bem com tudo. Vai, vai bem com vestidinho, né, está super usando agora, sainha também, vai bem legal. Até saia longa, né, eu estou vendo na revista. É, tá saia midi também. Saia midi, saia longa. Que moda gostosa essa, né? Essa é a melhor, super comprometida, né? Eu gostei também. E ela está com o branquinho, mas olha, a Tati comprou um preto lá com vocês que eu achei lindo também. É, temos várias coisas. As blogueiras estão usando bastante. E não é só esse que a Vanessa está, não, viu, linda, Vanessa? Obrigada, viu, querida? Tem aqui na bancada diversas cores e as cores todas fortes. Essa daí são realmente as cores da primavera e verão, meninas? Sim. Me contem todas as fofoquinhas, vai. Então, a gente está bem verão mesmo, bem colorido, usando bastante cores bem legal, bem brasileiro mesmo. Brasileiro mesmo. Você falou a palavra certa. Exatamente. E antes tinha esse negócio de ter que combinar, né? Não. De ter que combinar, de ter que usar. Daí você fala, não, eu não vou comprar uma peça prateada como essa aí que está aí, porque daí eu vou ter que combinar. Hoje em dia não tem mais essa não, né? Todo mundo é livre para usar o que quiser. O prato era só à noite, agora está usando muito. Não pode usar no sol. Imagina, você vai usar uma rasteirinha dessa, você vai usar em qualquer hora do dia, né? E os saltos, como que estão para essa estação? Também, vem com muita cor. Esse, por exemplo, ó. É. Salto é básico, né? Sempre vem, sempre tem. Mas o que está bastante forte também é as anabelas para essa coleção. E saltos mais largos. Mais grosso, isso. Mais confortáveis também, né? Então, essa moda está para a gente que gosta de conforto. É. Oh, coisa boa. Agora, me fala, as pessoas que tem, vai, de 40 para cima, podem também apostar nas cores coloridas? Vocês sentem isso na loja? Sim. Não é só para mocinhas como a Vanessa? Não. É porque como assim... Como eu. Como está muito em evidência, elas acabam usando também, né? Posso usar, então? Sim. Obrigada. A Anabela, um tempo atrás, ela veio, né? Com tudo, depois ela saiu, né? Saiu, é. Ela ficou meio fora de moda, tal. Principalmente assim, como essa amarelinha que a gente está vendo, ó. Que ela está... Ela... Como chama mesmo a partezinha de trás? Essa capinha por cima do salto? É... É, essa parte de trás, a corda. Isso. Principalmente com a corda, né? Ela saiu de moda, essa cordinha, uma época, né? Agora ela voltou, mas ficou com tudo. Onde você vê, tem ela. Menina! Até no tênis eu já vi. Sim. A partezinha de fora também. Então, quer dizer, tudo que você quiser saber da nova coleção, é só dar uma passada nas lojas, é isso, meninas? Aqui em Rio Preto tem, tem mais aonde? Em Rio Preto tem Fernandópolis, Outro Poranga, Catanduva, Jales e Imbiriguim. Muito bem. Então, tá, eu adorei conhecer vocês, adorei conhecer a coleção também. Olha, quero que vocês prosperem cada vez mais, que vocês cheguem na décima loja rapidinho, porque eu conheço a qualidade de perto de vocês, né? Já fiz até comercial pra vocês, já sei disso, já vesti. Então, quer dizer, com certeza tá aprovadíssimo e a coleção ficou muito bonita, viu? Obrigada. Quem é que desenha? É assim, a gente tem uma estilista, ela chama Bianca, mas ela trabalha bastante também com o site, a gente assina site, vê bastante coisa de fora mesmo. Parabéns, viu, Bianca? Você arrasou, gostei muito, a coleção tá muito bonita mesmo, porque tem pra todos os gostos, né? Tem, pra todos os gostos. Ali, por exemplo, vocês trouxeram um mix muito legal, tem desde a rasteirinha até o saltão, né? Então, quer dizer, todo mundo fica feliz e até o tenizinho, como a Vanessa mostrou pra gente. Enfim, obrigada por terem vindo até aqui, por terem participado do programa também. Sucesso, sucesso, sucesso pra Maris Calçados. Obrigada. Pode mandar beijo pra todo mundo que vocês quiserem aí, da loja, da família, pra todo mundo. Quero mandar um beijo pra minha mãe, que amanhã é aniversário dela. E aí, parabéns. Ah, e mandar um abraço pro meu pai, pro meu marido, pros meus filhos e pra toda a família. É isso aí. Todos os amigos. Um beijo pra família toda, né? Muito bem. Um especial pra mamãe. Prosperidade pra loja. Obrigada. E meninas, não vai deixar passar, né? Não vai deixar passar. Aproveitar lá que o preço é excelente, tá? E ó, você aí de casa, um beijo grande pra você e um beijo especial pro Hélio Evangelista, que é fã do programa, pedi um beijo, ele é da Cidade de Panorama, e também pro meu amiguinho de Facebook, o João Eduardo, um beijo pra vocês dois, amanhã tem mais SBT e você, graças a Deus, mais um dia, mais uma semana tá começando, fique com Deus, juízo na cachola, amanhã tem muito mais um beijão, tchau!